Quando o nosso amor esquenta Se eu seguir minha cabeça, eu digo não até o fim Mas meu coração é fogo e fica doido pra que eu diga sim Dá uma vontade, louca, de ir até o fim contigo Até um certo ponto a gente vai, cair pra frente eu não consigo Você me deixa morcar, me arrepia o corpo inteiro Não se afogue tanto assim, afinal você é o primeiro Senhor não, Senhor não, Senhor não Eu sinto a cabeça ou meu coração Eu sinto a cabeça ou meu coração Quando o nosso amor esquenta Quando desliza a tua mão Eu não sei o que digo Digo sim ou digo não Se eu seguir minha cabeça Eu digo não até o fim Mas meu coração é fogo e fica doido pra que eu diga sim Dá uma vontade, louca, de ir até o fim contigo Até o certo ponto a gente vai, cair pra frente eu não consigo Você me beija a boca E arrepia o corpo inteiro Não se afogue tanto assim, afinal você é o primeiro Senhor não, Senhor não, Senhor não Senhor não, eu sigo a cabeça ou meu coração Senhor não, Senhor não Eu sigo a cabeça ou meu coração Senhor não, Senhor não